Aue me quer atrecer a diferença entre o governo de AVP está gobernando nosso país e na próxima eleição de 2017 com o partido MEP-LUHACIE. Simão passar, me atrecer diante durante o tratamento do pressuposto de 2014, é diferente proiecto que tem na caminda, que na realidade não é uma prioridade. Me ilustrar, simão passar, agora nós estamos falando de Green Corridor, quanto é o custo do país Aruba. Nós sabemos que no término largo é o custo de Aruba de 292 milhão. Que o voto de Bolivar Arbei, com uma suma de 440 milhão, ele vira um total que Aruba não é uma pessoa pagada em anos de ano, em ano de ano, em ano de ano, em 732 milhão. Para o que eu quero atrecer a dizer aqui diante? Para sobrar, eu quero ilustrar perfeitamente a diferença entre um governo de AVP e com minha projeção. A AVP, para mim, que brilha na maneira chiquita com o abo na casa, para compreender, imaginar que o abo compra um casa e está pagando na hipoteca. Por um motivo ou outro, o que acontece? O salário mensualmente é baixa, que é a vida que o abo para a forte casa de maneira que está normalmente. O que eu quero atrecer como uma pessoa responsável, é, mas seguro que eu quero atrecer o gasto do custo 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 do custo. No lugar de baixar o gasto para manter a casa aqui no país, que é assim, ele vai trazer um pool aqui. Então, você precisa de entrada para a casa, mas não você vai agregar um pool aqui. Então, quem você vai pagar o pool aqui, não é uma pessoa que vai encarar a casa, não é uma pessoa, com outra palavra, é o povo. Se você vai pagar algo, não é possível beneficiar isso. Então, o projeto aqui não tem nada a ver aqui. Mas menciona vários biais. Agora, o papel de sustentabilidade, o papel de ecologia, o papel de economia e o papel de sociedade. Então, se você vai pagar uma parte da ecologia, você tem um cortamento de matemática constantemente, quando você vai pagar uma roupa de matemática verde, que está dispersando. Então, se você vai pagar uma parte, que não tem nada a ver com a sustentabilidade. E a partir da economia, o projeto aqui tem um tempo, que é um tempo largo, que é um tempo largo que tem entrada na direita. Então, o projeto aqui não tem nada a ver com o que o nosso primeiro ministro sempre está apelidado. Então, um governo de MEP, nós podemos garantir o povo de nós, em lugar de agredir o gasto extra para o povo, nós nos queremos manter o gasto e viver de uma maneira tranquila.